Antes de iniciar o vídeo, eu preciso que você clique no botão de se inscrever, ative o sininho e deixe seu like. Fazendo isso, o YouTube vai entender que você quer receber os vídeos novos e as novidades do canal. Muito obrigado e bom vídeo. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. E hoje aí com mais um vídeo top de Fortress Base para vocês, beleza galera? Como eu tinha combinado com vocês, se vocês tivessem batido aí, batendo a meta aí de 180 likes, eu trazer um novo vídeo para vocês. E como vocês são fodas pra caralho, vocês bateram a meta, mano. Então, toma vídeo de base, galera, beleza? Dessa vez aí vamos estar utilizando uma base Rank 7, Terreno 26, beleza galera? Então, vamos lá. Vou dar um salvar aqui, para estar deixando ela limpinha. Deixa eu limpar a base todinha aqui. E deixa eu falar mais uma coisinha, galera. Vou fazer o mesmo esquema com vocês da última base, beleza? Vou montando com vocês aqui e vou estar tentando aí deixar o mais claro possível aí a minha intenção dessa base aqui, beleza galera? Lembrando, galera, esses aqui são os meus setups secretos, galera, que eu monto e guardo para mim, beleza? E eu estou divulgando para vocês, meus inscritos, beleza? Então, esse vídeo aqui tem que... Vídeo não, mano, é vídeo, mano. Tu tá doido, moleque? É vídeo, né? Vídeo não, vídeo, 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 vídeo. Então, vamos lá, galera. Se esse vídeo aqui bater 200 likes, eu trago um novo vídeo para vocês, beleza? De base, beleza, galera? Então, vamos, galera, sem mais delongas para o vídeo não ficar muito longo, beleza? Vamos lá. Qual é a intenção dessa base aqui, Marula? Calma, meu amigo. Calma, rapaz. Eu vou te falar. Rapaz, você tá nervoso? Rapaz, você tá... É claro. Tá doido, moleque? Calma, cara. Eu vou te falar. Calma, deixa eu te falar, mano. A intenção aqui dessa base, galera, é separar o man dos bots, beleza? Como assim, Marula, do man dos bots? Seguinte, esses... Como é que eu posso dizer? Eu vou colocar dois turbilhões aqui na base. Vou estar mostrando para vocês. Vou colocar um aqui, certo? E vou colocar um aqui. Tudo bem? Beleza. Mas aí você fala. Marula, mas como meu personagem vai cair ali, Marula? Calma, meu amigo. Calma, não terminei aqui ainda, cara. Você tá muito nervoso. Calma, você tá muito nervoso. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar uma essência aqui, galera. Sim, aquela essência, lembra? Com cheirinho de x-tudo. É, com chocolate. Para quem não é do mundo da maromba, eu sou do mundo da maromba, mano. Eu gosto de malhar, mano. Eu não como essa de besteira, não. Mas quem gosta, ó, um hamburguizinho. Tá ligado? É, um sorvetinho, um milkshake. Uh, que delícia. Então, vamos lá, galera. Sem enrolação. O que eu vou fazer aqui agora? Vou colocar uma trepa aqui. E outra trepa aqui. Vamos colocar mais uma? Bora, rapaz. Bora. Vamos. Então, pronto. Coloquei aqui. A minha primeira etapa tá basicamente aí montada. Vai sobrar um pontinho aqui. Eu não sei o que eu colocaria aqui, cara. Mas vamos pensar mais um pouquinho aqui, beleza, galera? Agora, vamos pular para essa parte aqui, beleza? O que que vamos fazer aqui, galera? Vamos colocar um personagem forte aqui, beleza? Que possa causar bastante dano aqui naqueles vagabundos, beleza? O que que eu recomendo colocar aqui, galera? Um dos seus personagens mais fortes, beleza? Então, vamos lá. O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar o meu Itachi aqui, beleza, galera? Apareceu o Sasuke aí, mas eu vou trocar ele, beleza? Eu recomendo colocar o Itachi aqui, beleza? Aí, o que que eu vou fazer aqui, galera? Vou colocar aquelas duas essências aqui. Lembra da essência, do cheirinho? Então, vou colocar uma aqui e outra aqui. Vou colocar uma Trap, uma armadilha aqui e a outra aqui, beleza? Deixa eu ver o que que eu vou fazer aqui agora. Eu posso estar colocando também uma essência aqui. Essência não, um selamento aqui. Um selamento aqui. Calma aí, eu vou colocar selamento de três aqui. Isso, vou colocar esse aqui. Eu vou estar mostrando tudinho pra vocês. Vamos lá, então. Se os botes caírem aqui, mano, como eles são meio lesadinhos, vai tomar na Toba. Vai tomar no Toba, beleza? Então, tá. Quem eu recomendo colocar aqui? Itachi, beleza? Deixa eu... É porque não dá pra colocar aqui agora, mas eu recomendo botar o Itachi aqui, beleza? Vamos passar pra essa parte aqui, essa etapa. Que, 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 rapaz? É o que? Tá doido? Você é louco, rapaz? Aqui, ó. Eu recomendo colocar uma barreira aqui. Eu boto uma essência aqui também, galera. Sim, aquele cheiro engotooso. Aquele cheiro engotooso, meu irmão. Ui, que delícia. Bota aqui. Vamos colocar mais o que aqui também, galera? Podemos colocar... Deixa eu chegar só mais essa essência pra cá, peraí. Pra quando o cara vim aqui, eu vou explicar aqui. Deixa eu montar aqui pra vocês. Peraí, vou colocar uma aqui. Vou colocar uma aqui. Você pode também estar substituindo aí pelo... O jute de selamento, mas eu acho que é mais interessante esse aqui, beleza? Tá bom? Eu vou colocar esse aqui, tá bom? Agora eu vou vir aqui na ponta. Vou deixar um desse. Vou deixar um desse aqui. E vou botar uma essência ali do outro lado. Deixa eu estar explicando pra vocês aqui essa parte, beleza, galera? Então, qual a intenção aqui, galera? É... Se o personagem, ele vim aqui por cima... Ó, ele passou por essa parte que vamos montar daqui a pouco. Ele passou aqui... Ele vai tentar usar um dash aqui na lateral. Quase todo mundo faz isso. Aí, o que ele vai fazer? Se tiver dash, né? Ele vai usar dash na lateral. E vai batendo a barreira. Vai ativar... É... Aí, os turbilhões, beleza? Seja de um lado ou seja do outro. Aí, o que vai acontecer? Ou ele pode ir pra esse lado aqui. Ou ele pode ir pra esse lado aqui, beleza? Isso é muito bom, galera. Beleza? Então, vamos lá. Vamos montar essa parte aqui agora, galera. É... Eu vou botar um personagem aqui. Um ninja forte aqui também, beleza? Galera, meus personagens estão aleatórios aqui porque já tinha montado... Eu já... Eu desmontei minha base, beleza? E montei aqui pra vocês, beleza? Então, ele tá meio aleatório aqui nos ninjas. Mas, quem eu recomendo colocar aqui, galera? Eu recomendo colocar um Gaara aqui, beleza? Pode ser um Gaara... Uma Sakura... Não interessa. Um dos seus personagens forte, beleza? Pra tá ajudando você aí... A ganhar a base, beleza? A defender sua base. O que que eu vou fazer aqui agora, Marula? Eu vou colocar uma essência aqui, forte. Esse aqui tem um cheirinho mais forte. Que ele cheirinho gostoso, tá ligado? Sabe como é que é? Então, é isso. Aquele cheirinho. Então, não é cheiro de peido não, mano. É cheiro gostoso muito de comida, tá ligado? Quem gosta de comida aí? Eu gosto. Eu gosto muito de comida, mano. Amora mesmo, eu gosto. Mas eu sou um fritinho, tá ligado, mano? Eu não gosto de chocolate, não. Então, enfim, galera. Vamos lá. Então, ó. Vou tá colocando aqui também. Deixa eu ver. Posso tá colocando aqui, ó. Um outro júteo de selamento, beleza? O que que eu posso tá colocando mais aqui embaixo, galera? Eu posso tá colocando. Seria interessante que colocar... Deixa eu ver aqui. Falta um também, né? Eu posso tá colocando... Galera, minha língua tá meio travada hoje. Eu posso tá colocando isso aqui, ó. Posso tá colocando uma fumaça. Lembrando, galera. É aquilo que eu sempre falo nos vídeos. Eu tô montando a base. Eu tô passando pra vocês. Eu utilizo dessa forma. Mas nem sempre o que dá certo pra mim, vai dar certo pra você. Porque meus personagens são diferentes dos seus. Certo? Certo. Certo. Então, se você quiser modificar alguma coisa, siga aí. Tenha sua livre e espontânea vontade para tá modificando a base, beleza? Essa é a minha base? Então, eu vou colocar um turbilhão aqui. Deixa eu ver. É aqui. Um turbilhão aqui. Vou tá colocando outro turbilhão. Pode ser aqui ou aqui. Vocês que sabem, beleza? Eu vou deixar aqui. Certo? Vou colocar outro mais ou menos nessa... Deixa eu ver. Vou colocar uma aqui. E vou colocar uma barreira pra aqueles personagens que tem 10. Beleza? Pronto. Coloquei aqui. O que eu vou fazer agora? Vou colocar outro aqui. É isso mesmo. Vou colocar outro aqui. Por quê, galera? Se eles utilizar 10 e bater aqui, vai cair lá na puta que pariu. Beleza? Então, vamos lá. Provavelmente vocês vão escutar uns cachorros latindo. Esses vagabundos resolvem latindo na hora que eu tô gravando. Esses carai. Não tem problema não. Tá de boa. Vamos lá. Eu vou deixar um aqui. Eu posso deixar um aqui também, galera. Qual a intenção aqui dessa parte, galera? A intenção é separar os personagens aqui, beleza? O cara... Um exemplo. O cara vai vindo... Vai bater aqui. Vai cair. Certo? Deixa eu ver aqui o outro. O cara vai vindo nessa parte aqui. Vai cair aqui também. Certo? Mas o que você tem que ter cuidado aqui, galera? Eu fiz essa parte aqui pensando nos personagens que tem dash. Beleza, galera? Então, temos que ter bastante cuidado aí e posicionar certinho isso daqui. Beleza? Tá bom? Vamos pular para essa parte aqui agora? Vamos lá. Essa parte aqui é bem legal. Bem interessante. Vamos lá. Eu vou colocar um... Uma torre aqui. Vou colocar outra torre aqui. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar uma trepa aqui. Uma trepa aqui. Uma aqui. E outra aqui. E outra aqui. Beleza? Eu acho interessante porque se o personagem conseguir passar por essa parte aqui que eu já vou montar aqui com vocês. Ele vai vir, vai vir, vai vir, vai vir, vai vir, vai vir... Pá! Ele vai encarar as armadilhas e as torres uma de um lado e as duas do outro. Ou seja, dano com certeza que ele vai tomar, beleza? Vocês podem estar colocando a Trap desse lado aqui Ou você pode estar colocando desse lado aqui, beleza? Vocês que sabem, beleza? Eu acho interessante colocar daquela forma Mas você que sabe, tá bom? Beleza, então vamos passar para essa parte aqui, beleza, galera? Vamos lá, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar uma barreira aqui, beleza? Você está colocando aqui, isso Deixa eu ver o que eu vou fazer agora Vou colocar um jude de selamento aqui Vou colocar duas Trapes aqui também, ó Por que essas duas Trapes, galera? Se o personagem entrar já usando o Dester Ele vai ficar travado ali Ou seja, ficando travado ali Ele vai ativar o personagem Ativando o personagem, o personagem vai comer o Toba dele, beleza? Essa é a intenção Aqui, todo mundo vai comer o Toba dos inimigos, certo? Tá bom? Espero que vocês gostem de Toba, galera Tá bom, galera? Vamos lá Eu vou botar também aqui, ó Eu vou colocar esse turbilhão aqui E vou colocar uma essênciazinha aqui em cima, galera Sim, uma essência aqui em cima Pronto, deixa eu ver se eu já fechei Fechei 20 Qual personagem que eu recomendo vocês colocarem aqui, galera? Vocês podem estar colocando o Itachi Suzana aqui, galera É uma boa opção, tá bom? E essa arada ali em cima pra fechar Agora vamos montar essa etapa aqui O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar uma torre aqui Uma torre aqui Galera, essa base foi muito eficiente pra mim No rank que eu estou, beleza? Jonin, Jonin, beleza? Foi muito eficiente Espero que dê bastante certo aí pra galera que tá um rank um pouco abaixo, beleza? Essa é a intenção A intenção é ajudar vocês aí, tá bom? Coloquei aqui um ninja aqui Só que eu errei o ninja Não vou colocar esse ninja não Eu vou colocar esse ninja aqui, galera, ó Vou colocar esse ninja aqui Agora eu vou colocar Uma barreira aqui também Certo? E vou colocar um jute de selamento aqui, galera Beleza? Tá bom? Deixa eu só terminar de montar as etapas Que eu vou estar explicando todinha a sequência que eu quero que tenha sido no meu pensamento, tá bom? Então vamos lá, galera Vamos lá pra última etapa que a gente quer Vamos colocar a sarada Lembrando que aqui eu recomendo colocar o Itachi aí, é, Suzano Se você desejar, tá bom? E aqui vamos colocar a nossa sarradinha, mano É, sarradinha, sarradinha Ui, vai sarradinha Vai, sarradinha Vem, vem, sarradinha Só que veio o Sassori, mas não tem problema não É a sarradinha aqui, tá bom? Vamos lá O que eu recomendo colocar aqui agora, galera? Vamos colocar uma essência aqui Vamos colocar uma trap aqui Duas, pra dizer a verdade E vamos colocar os jutes de selamento, certo? Aqui eu vou colocar uma barreira também, galera Sim, barreira Vou colocar uma barreira aqui Eu vou colocar também, sabe o que aqui, galera? Um turbilhão, beleza? Vou colocar um turbilhão aqui E do outro lado eu vou colocar também uma essência Lembra daquela essência com o cheiro engotoso? Então, é isso, galera Vamos ver Fechamos 20 aqui, beleza? Aqui eu recomendo colocar a sarrada E aqui eu recomendo colocar o Itachi Suzano V2, beleza? Mas vocês que sabem, tá bom? Finalizamos a nossa base, galera Sim, finalizamos Agora vamos lá O resumo disso tudo aqui, galera Ah não, faltou aquela parte ali de cima Pera, deixa eu mostrar pra vocês Aqui eu recomendo também colocar um dos seus personagens mais fortes, né, galera? Pode ser aquele combo de personagens que eu mostrei pra vocês lá, tá bom? Pode ser aí a Rinata Pode ser a Temari Pode ser o Minato, tá bom? Vocês que sabem Vocês que decide aí qual personagem colocar Mas eu usaria Rinata, Temari, Minato E eu colocaria aí também, deixa eu ver Um personagem que escapa bastante, galera Que eu acho interessante Deixa eu ver aqui Deixa eu clicar aqui só pra ver quem eu colocaria Ó, eu colocaria Temari Deixa eu ver quem mais Eu colocaria o Minato Eu colocaria A Hanabi Eu colocaria a Hanabi Se eu tivesse Ela é boa E tem o Neji também, galera Então É o seu critério, sabe? Mas se você tiver os personagens bons aí pra colocar Você coloca Eu colocaria Temari Minato Rinata E Neji Ou No lugar do Neji A Hanabi Beleza? Ou no lugar da Rinata A Hanabi Beleza? Vocês que decidem aí Beleza, galera? Então vamos lá Resumindo pra gente fechar aqui o vídeo Galera Essa base aqui A intenção dela é separar O principal Dos bots Beleza? Os personagens vão tentar Cai No caso aqui Eles vão entrar Eles vão entrar na base Certo? E com certeza Uns vão pra um lado E os outros vão pro outro Ou seja Já desfocou o time do cara Uns vão cair na boca do lobo E os outros vão cair ali Tendo que enfrentar Esses dois personagens aqui Beleza? Se o principal dele cair aqui Só assim Vai ser uma dirícia De, 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 dirícia Galera Por quê? Ele vai tomar muito dano aqui E corre o risco ainda aqui De cair no Strap E cair no outro No outro ninja ali Tomando ainda no Toba Beleza, galera? Então é isso aí, galera Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Se esse vídeo aqui bater 200 likes Mano Vocês bateram 180 Se esse vídeo aqui bater 200 likes Eu trago um Fortress Base aí De damage Bruto demais Galera É um setup secreto meu Mas que eu não tenho problemas De tá passando para vocês Beleza? Basta aí vocês reconhecerem Também meu trabalho Que isso dá trabalho Né, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um abraço a todos Até o próximo vídeo E fui!